e agora tá começando algo que me interessa nintendo direct partner showcase vamos ver os anúncios vamos ver os anúncios vamos ver os anúncios vamos ver os anúncios hoje nintendo direct partner showcase em esta apresentação vamos focar nos jogos nintendo switch que serão lançados agora na segunda metade até 2024 e no começo do ano que vem o que que é tão relançando tetris 40 aniversário de tetris com a compilação de jogos históricos olha eu entendo que tá numa época de relançamento de coletânea por causa de nostalgia mas relançar tetris então é então é meio complicado né a quem gosta de tanto jogo tetris eu gostava do magical tetris challenge do mickey no playstation 1 e 4 acho que saiu também era um bom jogo viu se relançassem esse daí tá legal vai ter multiplayer styles from across the series bom bacana bacana você não só watch new documentário e aí vai ter um documentário da história do tetris tetris forever tetris forever tendo switch 2024 a digital eclipse vai sair para todos a versão do nes já tá disponível vai estar disponível mais tarde na nintendo switch online e e on the lookout for a tetris 99 maximus speed into the unknown speed into the unknown o que que é jogo de corrida de overbord e aí o cara eu vou te falar real os eventos da nintendo tem sido mais empolgantes que evento qualquer outra playstation xbox porque são eventos simples pequenos e a quantidade de jogos que tem sido anunciada é grande cara realmente a nintendo ainda é a é a primeiro lugar em eventos direct que olha eu vou te falar foi a primeira série da e3 não tá no summer game fest de evento próprio e consegue aí quebrar várias bolhas pela internet né fora 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 aquela coletando marvel's cap com que até quem não é ligado em videogame mas ficou sabendo é um negócio muito louco né cara você pode não concordar que os preços de jogos da nintendo valem a pena e realmente eu não acho um cartuchinho de 500 reais que vale a pena star overdrive mas as eventos da nintendo são bons ah o got simulator remastered agora vai ganhar uma atenção melhor do que aquele teaser mostrado lá no summer game fest você vê que sinceramente cara não sei se precisava tanto de um remaster né vai ser bom para galera do game score fazer mais uns pontinhos e antagonizar os locais você pode fazer tudo isso e mais completar quest e ganhar karma para progredir a história e unlock as opções de customização de de não-sensensos como vestes de flor e tubos desfazáveis a variantes de gatos incluindo É, bom, é. Não tem muito o que falar, né? Eu, sinceramente, eu dou umas risadas no início, mas depois eu fico um jogo, sei lá. Ah, não, é o 3. Ah, o 3. Ah, vai ter versão digital e física. Aqui é uma mistura rápida de primeiras revelações e game-updates vindo para o Nintendo Switch. Ah, divertido. Legends of the Zone Trilogy, legal, vai sair coletânea de Stalker, bom. Worms? Ah, o Armageddon, que pra mim foi o melhor, né? Eu conheci o Worms naquelas revistas de PC, né, que vinha com demo. Disney Dreamlight Valley, evento novo no jogo. Make Bikini Bottom seu playground. Bob Esponja? É esse Spongebob? Não! Esse é o Patrick. O Patrick. O Patrick Star Game da Outright. Oh, da Outright. Olha que legal. Olha o jogo do Patrick. Outright tem pegado umas licenças novas, né? Eu tô esperando o jogo do tataruga ninja deles aí. Ou até a água do cair. Daora, cara. Outright, que pra mim tem um dos melhores, melhores programas de criadores de conteúdo que existe. Dá aula em muitos outros aí, especialmente no da Ubisoft, que apoia só criadores de conteúdo da panela deles, né? E mais! Que amor! Cara, da hora mesmo! Ei, você cortou as luzes! Quando sai? 4 de outubro? Tá quase aí! Multi-plataforma. Geralmente é multi-plataforma esses jogos. Os jogos estão no Nintendo Switch no 4 de outubro. Os pre-orders começam mais tarde hoje, no Nintendo eShop. Este vai ser um jogo para... Um jogo para lembrar? De novo? Eita, Alpha 3? Eita, olha lá! Oh, é a 2? Aqui é para o VCDK, finalmente! O Pro? Legal! O Pro é mais completo. O 2! Olha só, que boa época, jogadores de jogo... 1 do Pro! Jack Jassy! Ah não, não, isso aí não. Esquece essa porra aí, velho. Alpha 3 Upper! Massa! Olha que voltou! Plasma Sword! Antigo StarGrading Power Stone! Power Stone 2! Oito jogos! Oito! Oito jogos! Oito! Ah, treinamento com o Hitbox é bom! Online, play, legal! Galeria! Há muita gente que liga para a galeria ou músicas, né? Mas é legal ter essa coletânea! 2025! É multiplataforma! Pelo menos... Geralmente deve ficar fora do Xbox, né? Por causa da engine! Faltar Collection! Arcade... Faltar Collection! Data? Data? Será que é aquela data de novembro? Não! É 12 de setembro digital já! Legal! A versão física do jogo... Massa! 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 A versão física é dia 22! E aí? Neste... PLEASE TAKE A LOOK AT THIS! Galeria! Real es lo mejor! Talvez salhu águas nosancutáy numeão real! Passo para outras mesmas donas, né? Ilumia, ele é pacificado, né? types Nord... Tem 9, Oder para a主 running! Um... ritando da hora de носitar,anking a güçerύ, a f tantos semn a rir! Aquilo Francisco simpulou... Talvez Estate魔is,kreta espressão... Esse é o meu poder! Por favor, diga-me a verdade. Nós esperamos que você está ansioso para a nova entrada da série Atelier, com um protagonista muito novo. Tudo bem, vamos ver mais as notícias. Aventuras e os alunos esperam nesses jogos de Nintendo Switch. Os remasters HD são os primeiros... Switch Codem 1 e 2 HD remastered. Eu queria ver a que pontos estava esse remaster aí. RPGs. Durante suas viagens, empolgando sua vida e excelente. Para sua cultura, tem novas ferramentas de suporte, como a capacidade de ver. Aliás, é algo que eu vejo que muitos jogos estão ganhando remasters, remakes para essa geração. É porque ou essa geração falhou em trazer conteúdos novos com gráficos realistas, ou, sinceramente, que a galera está numa vibe de nostalgia muito grande. em jogos, jogam Quest 1 e 2. Mais um jogo para o canal não receber de Square Enix. Ela já tem uma pré-seleção de streamers e influenciadores que eles mandam os jogos, né? Mas tudo bem. Fazer o que, né? O criador de conteúdo pequeno sofre mesmo e vai sempre sofrer. Porque as empresas não dão chances. Mas da hora. Opa! Castlevania Dominus Collection. Dawn of Sorrow. Portrait of Reunion. Order of Ecclesia. Legal, coletânea boa. R$ 200,00 vai vir. Oh, boa. Ah, legal. Vamos ter mais títulos. São cinco jogos, então. Galeria, Music Player. Eles meio que já aprenderam a fazer essa parada. Ah, vai estar disponível hoje. Legal. FNAF! Olha aí a galera do FNAF aí, ó. Joguinho novo. Ou não. Como o novo empreendedor da Pizzeria Freddy Fazbear, você terá muitas tarefas de trabalho. Como... Para quem curte isso aqui é um prato cheio, cara. Com licença de minigames nostálgicas. Eu já... Eu já de FNAF eu estou de boa. Mas você estará fazendo tudo isso, enquanto evitando animatronica. Já tentei aí um FNAF que eles lançaram em... Em 2D, né? 2D. Legal, legal. Final do ano. Bacana. E... Se você está procurando mais aventuras no Mega Pizzaplex. Ajuda a Cassie encontrar sua amiga e escapar das ruínas nesta DLC de história gratuita para 5 Nights at Freddy's. Security Breach. Opa! Security Breach. Olha aí, ó. Security Breach. Vamos ver alguns jogos de Nintendo Switch que lançaram em tempo para as ruínas. Jogos que chegarão até o final do ano, né? Holiday. Feriado. Lá fora. Deus of Shire, Adelord, alguma coisa. Just Dance... Ah, não. De novo isso aí, velho. Sai daí, Ubisoft. Todo ano é o mesmo jogo. Fouco Fusion. Fouco Fusion é um jogo que eu estou bastante interessado. Botei alguns bonecos. São bem legais de colecionar. EA Sports. Dia 27 de setembro, 25. Que vai ser igual a 24. Que vai ser igual a 23. É, tudo versão Legacy. O Lego Horizon, 2024. Dizem, dizem que vai ser em novembro. O que é um bom mês para ser lançado, né? O mais engraçado é que a Playstation e a Nintendo, a Playstation publicando um jogo dela no Nintendo, a Xbox faz a mesma coisa, só que a Nintendo não publica nada no Xbox. E a Playstation não publica nada no Xbox, mas a Xbox publica tudo em todos. É uma estratégia de uma mão, né? Bem-vindos à nação de Azuma. Depois de uma calamidade, as sources de energia, conhecidas como Runes, cessaram de existir. E a terra caiu em declínio. Nesse novo tomo na série de Rune Factory, step into a bigger adventure than ever before. As an earth dancer, you'll channel the spiritual powers of nature through dance. Use the sacred drum to help crops grow faster. And the sacred parasol to summon rain. These treasures and your earth dancer abilities can revitalize the land. Restore this once fruitful region to cultivate fields. Construct houses and more to revive nature and establish prospering villages. Venture through the enchanting lands of Azuma. But beware, monsters may lie in wait. Harness your earth dancer abilities to confront them and restore certain monsters to their human forms. As you settle into village life, get to know the community around you and deepen your relationships to find friendship or even romance. Who knows? A wedding could even be on the horizon. Experience a beloved series reimagined. In Rune Factory, Guardians of Azuma. Launching on Nintendo Switch next spring. Next will be our last announcement. Please take a look. Let's go! Let's go! Oh, Yakuza! A Yakuza Kiwami! A pariteta do Switch, olha só, hein? Olha! Isso é um baita trabalho de adaptação, hein? Mesmo chegando depois de anos. É o que eu falo. Os caras reclamam de adaptar pro série S, jogos e não sei o que lá. E aí, é claro que não é toda publisher, toda desenvolvedora que reclama de adaptar. Mas aí adapta pro Nintendo Switch depois de anos. Como é esse combate 7, ou One Piece, e alguns outros jogos aí que saíram bem depois pro Nintendo Switch. BioMutant. É a prova que você quer fazer um jogo, que você quer vender mesmo, você faz, cara. É, esses dias eles mantiveram os originais mesmo. O Yakuza Kiwami é o começo de uma saga, né? Legal. Bom evento, bom evento. Curti, curti. Tem umas coisas muito boas. Vou deixar o melhor no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado também aí, que vocês tenham assistido, né? Deixa aquele likezão pra gente. Se inscreve no canal sempre pra acompanhar os conteúdos. E é isso aí, cara. Belo evento. Boas novidades, novidades bacanudas.